Cara, rapaziada, não esquece de deixar o like e comentar. Então, eu juro que até a próxima. Juqueiro, foi o nome na live. Resgate do soldado noiro e o da tatiltado. Eu ia ler o comentário agora, cara. Que o Odin já tava tatiltadão já. É que ele tá levando muito a sério, tá ligado? Tá levando muito a sério, velho. Aí ele queria já estar no mestre, pegando os pontinhos, farmando os pontinhos, tá ligado? É que, mano, na minha cabeça, assim, eu acho que na rapaziada do Rael também deve ser, assim, mestre é o safe spot, a partir do mestre, que você meio que começa, tá ligado? Tô com 100 pontos, tô com 50 pontos. Quando tu fala tá diamante, é, porra, uma continha de criação de conteúdo, pegou a visão. Let's go there. Vou na swap. Faz o que quiser. Ó, Chico, já ouviu o rap arabiano? Já ouviu o rap arabiano? Rap arabiano? Rap arabiano. Não sei o que é esse. Pera, o meu auto-ataque tira a passiva dele? Não, né? Ou tira? Tira, óbvio. Então eu trollei. Óbvio. Então eu trollei, então eu trollei. Ó, esse cara perdeu a noção do perigo aqui, Odinha. Ah, tá morto. Tá morto, Odinha. Vou cagar na cabeça desse moleque aqui, porra. Você tá zicando já, babolho, né? Save. Nah, para de me bater, cara. Tem minion, tem minion. Cara, esse sou eu, jogador de moça rara. Sem flash. Assim. Eu tinha tomado mil ganks, ó. Mano, esse cara tá louco aqui, ô, Odinha. Trollei, trollei. Eu não consegui frisar, trollei. Bora. Calma aí. Eu sou o juiz, chat. Eu sou o juiz. Os caras estão jogando... Três lanes... Tem três tempos no bote, né? Aí ficou fácil aqui, Odinha. O cara tá sem TP. Acabou a porta do jogo. Aí, se consegue botar uma ward aqui depois, eu tenho TP e bagulho doido. Ó, eu vou pegar essa big wave aqui, mano. Vai demorar um pouquinho para eu me mexer. Nice. Vou pegar essa... Oô, ok, Odinha, from Brazil. Eu tenho o jungler, velho. Finalmente, mano. E o suporte dos caras não saiu da lane em level 3, 2, 4. É isso, pô. Não pode sair, não pode sair. Nossa, eu não consegui lutar. Ai. Eu tô... Toda vez que o cara morre três vezes, eu já troco um por um para ele voltar a valer dinheiro. Eu vou matar ele de novo, Odinha. Porque se eu mato ele de novo, é ser 176 de ouro. Eu não gosto. Eu não gosto. Quem é isso? Quem é isso? Quem é isso? Quem é isso? Odinha! Nice, chat. Ele gastou o bagulho. Nice. Ele gastou o bagulho, velho. Ok, ok. Full HP ainda. Brabo demais. Cuidado com o ovo, que ele pode estar aí. Yozeira. Brabo, brabo, Yodinha. Mente blindada, cara. Ele não tá mega, não. Ah, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Matou. Nice. Flash, flash. Pega a barricada. Agora que é a Morgana, mano. Pô, aí a Kaiça tá de sacanagem, velho. Tem que dar blenda? Sim. Nice. Tiramos tudo do time inimigo aqui. Ó, aí seria ele sim, montei ele. Eu não morro não, não morro não. Eu não morro não, Carminha. O que você tá fazendo? Gente, olha a build do pai. Olha a build do pai, porra. Caralho, brabo, Yodinha. Caralho, sem flash, sem flash, Morgana. O que que ele tá fazendo de set? É um drenário. Quebra-passos. Deve ser quebra-passos. Quer botar? Quer botar? Eu tô forte. Vai, Yodinha. Só vai, só vai, só vai. Brabo demais. Você é muito brabo, Yodinha. Tá bom, tá bom. Tem mais uma, tem mais uma. Nossa. Nossa, eu quero muito ir, velho. Eu quero muito ir. É bem low. O Yodinha tá por aí. Vai, vai. Tá indo. Para não, para não, para não. O cara é bom, o cara é bom. Peguei. Meu Deus do céu. Peguei, peguei, peguei. Voltar? Felicite na mesa, felicite na mesa. Chutei, né? Só deixei ele marcar com o Q, tá ligado? Olha o problema desse jogo, é o Olaf. Tirar o Olaf de mim e acabou. É, então, então. Vou dar B pra você e pra cá. Vou testar esse quebra-passos, hein? Nunca fiz. Dá um mini dashzinho, né, mano? Deve ser legal. Só sai. Oh, tô dando TP, tô dando TP. Vou chegar por trás e matar a Morgana. Ah, tomei um zoolozinho chato. Joguei a Morgana no meio de todo mundo. Matei ela aqui. Tomar, assim, menor. Show de bola. Botei. Não morro não, não morro não. O Jim deu um negócio do vendaval ali. Boa, Yodinha. Faz tocal, faz tocal. Agora só sai, tá todo mundo em turno. Sai por cima. Sai por cima, sai por cima. Bravo demais, pô. Que móveis de BS, tio? Não! Mata logo, então, a rapaziada descendo aí. Obrigado. É. Relaxa, não morro o Olaf não. Não morro o Olaf não, cara. Não morro o Olaf não. Não morro o Olaf não. Continua brincando. Tô chegando. Tem o Flash. Aí, ele vai sair fora. Safe. Tô fazendo fogo HP com o Red. Calma, calma, calma. Não, vou por trás, vou por trás, vou por trás, vou por trás. Pra ninguém fugir. Cuidado, Yodinha. Não dá cara assim não, Crio. Aqui, ó. Agora tu dá cara, agora tu dá cara. Olha onde que eu tô, olha onde que eu tô, porra. Não tem torre não, moleque. Olha onde que eu tô, caralho. Vai, bom demais. Olha lá, o cara gastou o Flash e vai morrer, porra. É isso. Olha o Daninho, olha o Daninho, Daninho do pai. Ai, eu gostei desse item, hein. Vai, 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 vai. 5, 5, 5, 5, 10, 10. Peguei esse meu nome. Peguei não. Ó, qual foi o meu coelho? Vai, 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 porra. Vai, porra. Cadê vocês na cara, caralho? Isso, é isso que eu quero. A gente precisa de dragão, mano. É o único jeito de ganhar de dragão. Se eu pedir tua ult, tu tem. Tô atrás do Olaf, tô atrás do Olaf. Vamos tirar ult dele, ô de dragão. Vamos tirar ult dele, vamos tirar ult dele. Calma, 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 tô suave, tô suave. Você sai? Tô suave não. Caralho. Caralho! Tp em 5, tp em 5. Leve, leve, leve. Não vai, Tp já já. Eu não me aplatiou. Tô no Tp atrás dele, atrás dele, atrás dele. Morgana tá morta, Morgana tá morta. Nice! Ai, eu ia matar a Morgana em grande estilo, cara. Tá safe. Vou parar não, vou parar não, vou parar não, vou parar não. Peguei o Olaf. Não peguei não, porque ele ultou. Vou dar, tô dando a volta, tô dando a volta, tô dando a volta, tô dando a volta. Faz o drag grip, faz o drag grip, faz o drag grip, tá de grip, moleque. Drag caralho, mata todo mundo, mata todo mundo, mata todo mundo, mata todo mundo, mata todo mundo. Não vou ter empurrado. Pooou! Mate esse menor, é isso, agora faz drag. Eles não fazem barão, né, mano? Você não deixa, você solo não deixa. Tá louco, tá louco. É, você não deixa. Chute aqui, chute aqui, chute aqui, gente, chute aqui, chute aqui, gente, chute ali. Fica na frente, calma! Não, gente, vai na cama, tava sem ele sim, sem eu, bro, velho. Trollaram um pouquinho. Fica full atrás, meu joinha, ó. Caralho! Esses que da Morgana são meio duros, mas são bons, cara. Ó, isso aqui é troll, 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 porra. O cara não tem nada, o cara não tem nada, só o ult do narco, cuidado. Nossa, eu trolei, eu cheguei mal, tá bom, tá bom. Eu cheguei mal, brudinho, a gente parou o barão. Mal pra caralho, porra. Não vai, não vai, não vai. Nice, paramos. Passar. Ah, ele se morreu, cara. Temp do iodinha. Oh! Na calma, na calma, iodinha. Oh, nice. Dita sem aquele item doido. Item do dash. Nossa senhora. Na calma, iodinha, na calma, iodinha. Cuidado que a Morgana nasceu. A Morgana tá ali, você vê a Morgana? Oh! Ai! Tem mais um? Meu Deus! O cara é muito bom, porra! Bora, 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 bora! O cara é que tem visão, não? Lata tá morrendo. Nice. Puxa no bara. Guardi, guardi, guardi. Eu vou atrás do Olaf. Por isso ele tá brotando. Tira o pistouro? É, eu vou tirar o pistouro agora. Eu acho que ele tá aqui, ó, no automato. Merda, todo licinho ali, você tá chegando. Tu queira? Porra! Tu queira? Tirei o estomal da Rá. Tirei o estomal da Rá. O Olaf tá low. Olaf tá low. Ele vai flechar. Ele vai ficar desespero. Ele vai flechar desespero. Na calma, calma. Calma. Para. Para, barão. Mata o Olaf. Nice. Na calma, na calma. O cara tá desesperado. O cara tá desesperado. Para o barão. Para o barão. Tira a visão. Tira a visão. Tira a visão. Licença, filho da puta. Licença, filho da puta. Termina o barão. Termina o barão. Termina o barão. Olaf não consegue entrar. Cuidado, iodinha. Cara, o Lee Sin ficou muito confuso, bro. Ele é muito, muito. Vai ter que desviar a W do Jin, velho. Não, o Jin pega. É só um auto-ataque. Pô. Vou fazer... Vou entrar. Vou entrar. Vou dar cara. Vou dar cara. O Jin tá dando B. Jin tá dando B. Calma, calma. Jin B, Jin B, Jin B. Você vai dar cara por quê? Jin B, Jin B, Jin B. Só a gente. Não morre, não morre. Não morre. Onde eu tô? Já é, já é. Cara, dá bem que o Malzahá não mitou, velho. Ele vai mutar, ele vai mutar, ele vai mutar. Cara, não, a Kayser. Não. Pelo RH seus, cara. Eu dei um daninho maneiro, cara, mas a Kayser não era pra ter morrido, bro. Ele se roubou? Não roubou. Cara, ele ia roubar. Eu juro que ia roubar. Ai, cara. Não ia ser tão... Obrigado. Morgana flechou. Não, mano. Qual é, cara? Kayser fica com useira e karma. Não, deixa. É eu, cara. Eu me matei ali pra tirar use dos caras e dar um daninho com o Yodão, velho. Não deu muito certo, eu morri. Kayser, Kayser, Kayser. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, tem os Anas, tem os Anas. Tô brotando, tô brotando, tô brotando. Nossa, Yodinha. Não dá pra gente cobrar, não. Morre, não, morre, não. Não tem wave. Não morre, não morre. Tentei cobrar um pouquinho ali. Baby, mais yes. Cara, eu acho que não ia de novo. Ah, não. Cara, por que a Kayser não tem QSS, mano? Meu Deus. Ele é o áudio dele. Eu também vi isso. O Jim vai matar todo mundo. É um tiro na Kayser. Nossa, cara. Ai, mano, perdemos aqui. A gente amassou, cara. A gente amassou esses caras, velho. A gente amassou. Tchau.